Senhoras e senhores, esse bordão não é bom, né? E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem? Ó, antes de começar, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Por que eu estou sem camisa? Porque o Era Fã de hoje é sobre o Whindersson Nunes, o maior YouTube do Brasil, quiçá da América Latina, quiçá das últimas quatro galáxias existentes nesse mercado de galáxias existentes. O que é o Era Fã? É o seguinte, é um experimento que eu estou criando. Basicamente, eu entro na rede social da pessoa, com o meu próprio Instagram mesmo, com o meu próprio login, e critico e problematizo qualquer foto dessa pessoa. Porque assim eu fomento pessoas, fãs dessa celebridade que eu encho o sato, pra irem conversar comigo no direct. E aí eu consigo entender como é que é o grau intelectual dessas pessoas. Do Felipe Neto, foi o Açante Crianças, que acabaram se desculpando com a porrada de coisa que eu fiz, foi muito engraçado, muito divertido. Podem parar com a treta de vocês e do Felipe Neto? Aí eu mandei, ele está investigado na Lava Jato. Aí a pessoa respondeu, por quê? E acabou a discussão! É muito rápido! Cala sua boca! Deixa o Felipe Neto em paz! Aí eu escrevi, ele faz pacto com o diabo. Aí a pessoa escreveu, aonde você viu isso? A Kéfera falou num vídeo, cuidado, para de assistir ele. Comentário final da pessoa. Hum... O do Whindersson, eu confesso pra vocês, eu tenho bastante medo de mexer de novo com esse tipo de fã. Vamos ver o que eu fiz durante essa semana, turminha? Lamentável! Humilhando o povo brasileiro que não tem condição de se alimentar. Você já foi mais humilde. Nem todos têm condição de comer como você. Era fã. Aí depois eu falei, mano, vou em mais. Porque a galera chegou em massa, hein, cara. Em massa. E quem não tem casaco, como fica? Na campanha do agasalho, você devia ter doado esse daí, porque você poderia fazer a diferença. Mas não, eu prefiro sentar. Meu avô morreu de friagem, sempre choro quando vejo descaso. Lamentável! Era fã. Aí vem uns comentários, tipo, o tempo que você está reclamando, podia estar doando. Fala demais e faz porra nenhuma. Nunca foi fã. Bababá. A galera começa a reclamar. Não tô pegando essas pessoas. Tô pegando as pessoas do direct. Beleza? Beleza. Oprimindo a mulher! Elas já passaram por diversos problemas. Você fazendo chacota com ela, te levantando. Para repudiar a lei Maria da Penha. Imbecis estão por toda parte. Lamentável. Era fã. E quem não tem condição de ir pra Paris? Como fica? Você fica humilhando e ostentando enquanto milhares de brasileiros comem lagarto na estrada. Você devia divulgar São João de Meriti. Cidade que está em frangalhos. Era fã. E aí, maluco? Chegou uma porrada de gente defendendo o Whindersson. Uma coisa é zoar os fãs do Felipe Neto. Os chamados coruja. Outra coisa é zoar os fãs do Whindersson. Os chamados. Eu não tenho nenhum problema em matar a sua pessoa. Ridículo. Tá na fossa e fica querendo ganhar fama em cima dos caras que estão bem na vida. Por que não vai fazer algo útil? Dar comida pros pobres e ajudar quem precisa. Toma conta da sua vida, meu anjo. E ela tava na minha vida, né? Aí eu falei. Você quer comida? Graças a Deus eu tenho condições pra isso. Mas você tem muito mais. Vai ajudar você quem tá carente. Aí eu falei. Você tá carente? Vai que rolava alguma coisa? Não. Aí teve uma discussão que foi boa. Você só sabe trolar as pessoas. As pessoas me conhecem. Isso é errado. Aí eu falei. Errado é humilhar o brasileiro. Ele não humilha ninguém. Aí eu falei. Procura no Google. O Whindersson humilha Padre Marcelo. Aí ela botou. Não apareceu nada. Seu bobo. Aí eu falei. Escreveu Whindersson errado. Nem é fã. Todos os moleques de 14 anos, velho. Para de ser ridículo. Tu tá dando uma de Felipe Neto, é? Ganhar seguidores irritando os youtubers de sucesso? Você não é nada. E outra. Tu ajuda alguma, alguém? Eu falei. Eu ajudei meu pai. Você já ajudou alguém? A pessoa. Eu já ajudei um monte de gente. Você já ajudou seu pai? Toma vergonha, cara. Ajude alguém que realmente precisa seu pai. De você só devia ter desgosto. Eu falei. O pai do Whindersson bateu no meu pai. E você fica enaltecendo ele. Dessa vez você não sabia. Eles brigaram no bar. Parou. O Whindersson Nunes tem 25 milhões de seguidores. Teve um ou dois, três, quatro que foram tipo. Que absurdo. Cala a boca. Você tem inveja. Às vezes escreve o inveja com E e tal. Mas olha o que a maioria falou comigo. A maioria. São 25 milhões. Eu recebi muita mensagem assim. Deixa o cara em paz, seu cuzão. Já começa assim, maluco. Fica xingando ele. Pelo menos ele é famoso. Aí eu falei. Ele agrediu o padre Marcelo num vídeo. Se fosse um fã do Felipe Neto falaria o quê? Ah, não sabia disso. Desculpa. Ele daqui escreveu. Eu sou ateu. Eu não ligo pro padre. Pau no seu cu. Eu já falei caralho. Acho que eu entrei numa zona aqui errada. Qual foi? Não fala mal do Whindersson Nunes. Seu cuzão do caralho. Olha aí. Todos tem o termo seu cuzão do caralho. Mano, os bagulhos são da quebrada do nó. Deve ter medo desse cara. Se eu te ver na rua, vou te matar. Aí eu falei. Onde você mora, né? Porque se ele me cuzar na rua, ele falou. Rio de Janeiro. Eu já fiquei um pouco tenso. Porque foda-se a idade. No Rio de Janeiro, o cara mata mesmo. Aí eu falei. Me dá rua que vou aí te dar porrada. Mano, eu tenho 33 anos. Eu preciso parar com isso. Seu babaca. Vai ficar zoando Whindersson. Vai morrer. Mano, olha o nível dos fãs do maluco, velho. Aí eu falei. Eu trabalhava pra ele e ele me bateu com uma pá na minha cara. Seu merda. Seu bosta. Mano, os caras... Não começa com porra, velho. Por que você não gosta dele? Seu merda. Seu bosta. Seus inscritos é só um cocôzinho perto dos inscritos do Whindersson. Vai fazer alguma coisa da sua vida, seu merda. Aí eu escrevi. Eu sei fazer argila também. Ele falou. Meu pau. Foda-se a argila. Vou te matar, seu verme. Cara, termina ainda. Repara que todos vão me matar. Fica aí com inveja do Whindersson. Já colo te meter umas balas, meu irmão. Aí eu falei. Você é Uber? Vai me dar bala? Ele Uber aqui só se for em direção ao teu funeral. Eu falei. Melhor parar, né? Melhor parar. Eu não sei de onde ele veio. E aí eu tentei usar a carta que eu usei lá do Felipe Neto. Você me xingou? Pede desculpa. Senão eu processo. Desculpa. Agora se liga com o fã do Whindersson. Para de falar mal do Whindersson Nunes. Fica falando mal. Porque queria ser como ele. Seu bosta. Eu falei. Ah, é? Você me xingou? Pede desculpa. Senão eu processo. Foda-se, rapá. Vai tomar conta da sua vida. E aí eu parei. E aí eu falei. Esse experimento não tá mais engraçado, não. Ele era legal quando eu era com o Felipe Neto. Com uma turma mais, digamos, mais jovial. Do Whindersson, eu não sei. Não sei se o fã do Whindersson não tem nada a perder. Eu não sei se eles protegem muito o Whindersson Nunes. Então eu resolvi parar com o experimento. Então a conclusão que eu chego até agora. Que os fãs do Felipe Neto são crianças. São crianças extremamente imaturas, muitas vezes. Que não fazem ideia o que é uma ironia. As do Whindersson Nunes estão cagando o que é uma ironia. O que é sarcasmo. Se você não gosta dele. Eles vão e te metem bala. Eu vou voltar a ser fã do Whindersson, maluco. Senão eu vou perder a minha vida. Um abraço a todos. Será que faríamos mais um Era Fã? Com o que você gostaria para a gente entender a base de fã clube? Joga aí a sugestão. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Joga aí.